Oi pessoal do Arte Blitz, aqui é Ana Cecília Costa, estou na pré-estreia do filme Divaldo, Mensageiro da Paz. Eu trabalho nesse filme fazendo a personagem da dona Laura, que é uma personagem que me deixou muito feliz, me honrou muito, porque é essa mulher que vai iniciar o Divaldo Franco, que é um grande espírita brasileiro, que merece ter a sua história divulgada entre o grande público e a dona Laura é uma médium que vai perceber os dons mediúnicos e espirituais do Divaldo e é a pessoa com a qual o Divaldo é iniciado na doutrina espírita. Divaldo Franco vai, enquanto jovem, que é interpretado pelo Guilherme Lobo lindamente, Divaldo vai morar com a dona Laura e a dona Laura então vai conduzi-lo nos caminhos do espiritismo. Eu sou uma pessoa muito ligada a questões espirituais de uma maneira geral, para mim é um fundamento para a minha vida, a minha busca espiritual e eu gosto sempre de falar a minha preparação em relação ao filme, lógico que eu fui ler textos da doutrina espírita, o livro dos espíritos, fui assistir as palestras, palestras do próprio Divaldo e também muitas conversas com o Clóvis, a gente definiu, essa mulher é uma mulher que tem muita sabedoria, mas é uma sabedoria conquistada, sim, é uma sabedoria autêntica, conquistada por um caminho de espiritualidade percorrido. Quando essas pessoas, seja ela, eu não gosto de dizer, esse filme não é exatamente um filme sobre religião, é um filme sobre amor, sobre uma busca espiritual e como isso resulta na vida prática. Toda pessoa, e aí eu vou falar da dona Laura, inclusive, que tem uma profundidade, um caminho espiritual, seja ele através do espiritismo, através do catolicismo, dos evangélicos, do candomblé, o Brasil é um país plural e há que você respeitar isso e se entender isso, mas toda pessoa, todos os grandes líderes espirituais, e o Divaldo é um deles, eles resultam em ações práticas. O caso do Divaldo é um homem, eu sou baiana, e então assim, a gente conhece isso no cotidiano de Salvador, é um homem que se dedicou à vida, à ação social e à caridade. Não existe uma espiritualidade desvinculada de uma ação concreta. É fundamental, gente, a gente está no momento difícil, um momento de muita violência, um momento de muito ódio, um momento de muita intolerância, um momento de muita falta de respeito, um momento de muita falta de entendimento do que se é o Brasil enquanto uma nação plural, como eu repito. O Brasil é um país fundado sobre várias culturas, a religião também é cultura, ou seja, são várias culturas que convivem e nós sempre precisamos ter um olhar tolerante. A mensagem do filme é uma mensagem de amor. É simples, qualquer pessoa que se diga cristã ou que tenha o mínimo de entendimento do evangelho é muito simples. O evangelho fala, a máxima de Jesus Cristo é amai-vos uns aos outros. Então assim, não existe um fato de você se dizer cristão e você ser uma pessoa intolerante. É, a novela Ófãos da Terra, eu interpreto a personagem da Missad, que é uma síria, que nos primeiros capítulos ela teve a sua vida completamente destruída pela guerra na Síria. Então assim, eu sempre falo que essa personagem, ela tá contando a história não só dela, mas de várias mulheres vítimas da guerra. É, e é um tema, é de uma importância fundamental para os dias de hoje, porque assim, a gente não tá vendo um filme de época da Segunda Guerra Mundial, da Primeira Guerra, a gente tá vendo uma novela que tá tratando de uma guerra que ainda não terminou. É, a Missad é uma heroína, né, assim, uma mulher que, é uma mulher que teve que descer aos infernos, assim, a mulher que sofreu a dor maior, que é a perda de um filho, a perda depois de um amor, a perda do marido, a perda da sua casa, a perda da sua língua, a perda da sua cultura, a perda do seu, da sua condição financeira, do seu trabalho e recomeçar. É, e recomeçar, assim, foi um desafio tremendo. É, primeiro assim, e dar toda a carga dramática necessária. É um, é, foi uma personagem, assim, de muita entrega da minha parte e, ao mesmo tempo, também, é uma, um trabalho de composição, de linguagem, de sotaque, assim, pra interpretar uma mulher árabe sem caricaturas, sabe? Interpretar uma mulher que você, como eu falei, ela está representando diversas mulheres. Então, assim, acho que, reconheço que agora a Missad está num momento muito bonito, né, um momento em que ela, ela está só, ela, ela passou aquele trauma maior da dor do, da perda do marido. Porque, veja, gente, assim, não é simplesmente como qualquer um de nós que estamos na nossa vida cotidiana, com família. É uma mulher que perde o marido numa situação de, de trauma, de guerra e que já perdeu tudo. É, e, assim, quando você perde, e de fato, ela foi, eu, eu falo assim, ela tinha, a terra dela, ela está no meio do mar e foi ficando cada vez menor o lugar onde ela estava pisando que afundou também. Então, assim, é nesses momentos a gente volta pra força em si mesmo. Que eu acho que é isso que está acontecendo, ela reconhecendo em si mesmo uma mulher forte, uma mulher capaz de ir adiante. E, e eu acredito, assim, não sei se ela vai ficar com Elia, se ela vai ficar com o padre, essa, isso ainda... É, a, a, é, que o padre se declarou. É, a personagem em dúvida, assim, ela não tem, ela tem uma, ela tem um, está num momento em que talvez se ela até fique só. Não sei, acho muito linda a relação também com o padre, porque é uma relação, é, que foi construída a partir de uma delicadeza e de um respeito muito grande, assim, foi construída a partir de uma, de uma confiança estabelecida. Então, assim, qualquer um dos caminhos pode ser bonito, assim, o sentido de, é, de, de, com o Elias virar uma amizade e iniciar um novo amor, como uma mulher já madura com o padre, que nesse caso vai deixar a batina e vai, o amor vai ser tão forte que ele vai querer viver com essa mulher. Ou também, se for a questão de voltar pro, pro sá de uma mulher, é, que me ensina muita coisa, eu acho muito bom quando as personagens nos ensinam como atriz. Eu aprendi muito com ela e eu desejo que essa mulher seja muito feliz, porque ela merece ser muito bem amada.